Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Calma, preciso me tampar Meu Deus, eu tô vivo Como? Mano, what the fuck Tô vivo, beleza Ué, cadê? Ah Caraca, eu tô vivo Como assim? Como que eu sobrevivi a isso? Eu fiquei vivo, beleza Vamos voltar pro jogo então O cara, nossa, velho Isso foi muito estranho Calma, sharpinho, sharpinho, GG Já pegaram tudo? Já pegaram tudo Ô bosta, viu? Ô bosta Falta aí mais um Falta aí mais um, chamaram esse cara ali de cheatado Vamos tomar cuidado, vamos tomar cuidado Calma, ali tá o cara Boa, vamos, vamos, vamos Vamos pro cara, nossa, o cara tá muito forte, velho O cara tá muito AP O cara tá muito AP, mas nem tanto Ele tá quase sem vida GG, tá lá Primeira unha aí, vamos pra próxima já Porque eu já tô frenético hoje Lembrando que eu vou tentar sempre tá adicionando aí Como eu já fiz aí no início desse vídeo aqui Adicionei um inscrito, inscrita, não sei Eu vou falar inscrita Porque a skin tava de menina, tá? Então adicionei lá E é isso, tá ligado? Eu vou sempre tentar adicionar o máximo de pessoas que eu consegui nessa conta Eu fiz uma live, inclusive, jogando Mega Skywars Então se você não tem o sininho ativado Ativa o sininho pra você sempre ver as lives Eu vou tentar fazer pelo menos uma vez por semana agora, tá ligado? Porque eu vi que vocês gostaram Teve muito apoio Opa Nossa, o cara vai tentar matar no arco mesmo É sério isso, João? Ai, bosta Não Beleza O cara nunca mais vai me acertar agora, eu acho Beleza Só ficar esquivando o cara ali que é GG Nossa, o cara errou tudo Peitoralzinho já Ok Ok, ok Não tem nada pra atacar ali Nossa, o cara é horrível Amigo, você é horrível no arco flash, viu? O cara tá sem peitoral Ei, beleza Só pra me dar as calças mesmo Beleza Ah, não, ele tinha peitoral, só que ele não vestiu O que? O cara é louco, velho Beleza, eu peguei umas flash aqui Tá tendo PVP frenético ali Eu vou tentar Dar ele umas flechadas Se eu tenho uma flechada O cara tá com 3 de HP Então agora é a hora Ah, o cara tá fudido, meu velho Ferrou Ah, velho, tá dando umas travadas Tô renderizando o vídeo Ai, bosta Tô renderizando o vídeo enquanto tô gravando esse vídeo Ai, que ironia, né? E aí por isso que talvez dê umas lagadas Mas eu espero que não aconteça nada de pior Opa Calma Joga essa reje, hein? Eu espero que não fique travando no vídeo Ai, merda Ah, o cara tá muito forte, velho Não tinha como Beleza, galera Eu perdi uma Mas tudo bem A gente se recupera aqui Vamos ganhar agora o resto E é o seguinte Talvez dê algumas travadinhas no vídeo, velho Eu espero que não aconteça Mas é porque eu tô renderizando o vídeo Enquanto tô gravando, tá ligado? Que o bagulho aqui tá frenético É dois vídeos por dia Então eu tô tentando Tô tentando que, tipo Gravar vídeo Até enquanto eu tô renderizando o vídeo Tá ligado? Tem que ficar num processo doido Eu vou jogar essa reje aqui Porque esse cara vai pegar alguma coisa boa E a espada dele já é boa, tá ligado? Já matei Beleza, peguei o capacete Capacete muito bom, por sinal O cara vai ficar fazendo o que, será? Nossa, o cara tava travado, velho Nossa, todo travado, maluco Olha isso O cara todo travadaço Beleza, matei GG Só matei o cara porque ele tava todo largado E ele não tinha pego nada Então aqui deve ter alguma coisa de diamante E a espada dele também tava encantada Então Tá, beleza Eu preciso dos itens de diamante que ele tem Print ou fake? Ah, velho É tipo assim, ó Essa conta Eu não vou poder tirar print Mas vocês viram que, tipo Tô tentando Eu vou adicionar a galera Tô adicionando Acho que eu já tenho uns Bastante inscrito adicionado Eu só não consigo adicionar em live, tá ligado? Enquanto eu tô jogando E alguém me reconhece Tipo, no meio da partida Eu consigo adicionar Mas em live E, tipo No meio da partida mesmo É meio complicado Só se a pessoa, tipo Fora a última e tal Então caso você queira me encontrar E queira me mandar solicitação de amizade Tente sobreviver até o final Pra, tipo No PVP final Eu te adicionar, beleza? O cara ali caiu Meu Deus, velho Os caras tá tudo caindo sozinho Que absurdo é esse, meu irmão? Que absurdo é esse? Tá, calma Acho que o último cara tá pra cá, velho Então, mandando solicitação de amizade, velho No meio do vídeo é complicado Espera, galera Espera Deixa eu ver se o cara não tá aqui, velho Porque Ué, cadê? Aqui Aonde? Aonde? Cadê o cara? Cadê? Cadê o cara? Ah, lá, ó Nossa O cara tá mal longe Beleza Será que ele é inscrito, velho? Se ele for inscrito, GG E também Daí eu falo pra ele mandar solicitação de amizade É que eu não tinha postado nenhum vídeo falando que podia, tá ligado? Então a galera, tipo, ainda tá Meio que com medo de pedir e tal Deixa eu ver se é inscrito Ahn Te amo, print Sou seu fã É nóis, mano Valeuzão aí Bora tirar print aí Tira print, tira print Vou falar pra ele mandar amizade aí É, já que eu ainda não postei esse vídeo falando que pode mandar amizade quando você me encontrar Ó, esse cara foi esperto Ele sobreviveu até o final pra poder me mandar amizade Vamos matar aquele? Valeu, mano É nóis Um salve pra você GG Tava rec Vamos pra próxima, então E bora lá E beleza, pessoal Já vamos aí começar Vamos ver aí Velho, eu tô pensando muito em já na próxima partida É... Adicionar Adicionar não Na próxima partida É... Pegar um kit, tá ligado? Mas eu não sei o kit que eu pego, mano Essa aqui é a parada Preciso que vocês comentem Porque eu quero saber Que kit vocês querem ver eu jogando, manja Então comentem aí Não esquece de comentário, sério É muito importante o comentário E também deixar o likezão de vocês aí embaixo, beleza? Deixa eu vir pra cá já Ah, espada do fogo GG Ganhei já Já não tem mais como ganhar de mim Beleza Deixa eu dar um sustinho aqui no amigo E aí, amigo Tudo bom? Tudo bom, meu brother? Tudo bom, meu brother? Falou, meu brother? Falou? Já vem pra cá Esse cara também aqui já tá morto Dá uma ovada nele Já cai aqui Dando PP em cima dele E já era Não, não, não Ah, acabou o bloco Boa Acabou o bloco do maluquinho Coitado Tava subindo Acabou o bloco Já era, GG Tá, o cara fez aqui Uma construção Que parece o Picasso Que o maluco Só foi jogando tudo aí pra cima Só o Picando E já era Beleza Deixa eu colocar essa caça aqui de Dima Deixa eu limpar rapidão aqui Meu inventário Daqui também não vou precisar Só bloco Boa Ah Tem um cara no meio Acho que ele deve tá bem forte, né Já que só tem ele Ah Não sei Deixa eu dar uma flechada ali Só de isoeira Duas flechadas Ah, ele é hack, velho Ele ficou parado Ah, não Ele tava bugado no bloco Ele tava bugado no bloco Às vezes acontece isso mesmo Matei Ai, caraca Esse daqui tá forte Joga aqui um balde Só pra Ferrou, maluco O maluco tá mó forte O maluco tá mó forte ali, mano Sai fora, desgraça Sai fora, desgraça Sai fora, desgraça Sai fora, desgraça O que é isso? É time? Ah, não Calma Quem que é? Esse daqui é o que? É escrito? Eu não sei se é escrito Eu sou aquele cara lá Ué Que cara? Tá uma flechada Tá uma flechada PVP, PVP Ahn Ório Eu não conheço, velho Eu não sei se é escrito, velho Foi mal Eu não sei se é escrito ou não Então eu vou PVP aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá O último eu sei que é escrito Que já me reconheceu e tal Beleza, matei Ahn Deixa eu ver Calma Quem que é o último? Aika Aika falou que Print te amo Eu vou perguntar se é escrito, velho Cadê? Eu não sei se o outro lá era escrito Ou ele só conhecia essa minha conta mesmo Manda Amizade Então, galera Sempre que vocês me verem assim No meio da partida ou no lobby Pode mandar amizade pra mim Que eu vou aceitar numa boa, beleza? Todo mundo aí pode mandar amizade Tranquilamente Lógico, só vai dar pra aceitar Quando eu tiver online, né? E eu também só vou aceitar Quando eu tiver no lobby Ou tipo alguém me reconhecer assim Ahn Calma Eu vou só ficar aqui Relaxa, relaxa Calma Deixa eu tirar a print aqui Vamos tirar a print aqui Com a Aika Ou com o Aika Não sei Skin de menina também Então eu vou chamar de Aika Vamos lá Tirar a print aí É nois É nois É nois É nois Beleza Ah, vai fazer PVP Vai fazer PVP Matei GG Não quis mandar solicitação Tudo bem Galera, se vocês gostaram Não esquece de deixar seu like Me segue nas redes sociais Valeu, falou e tchau